Gravando. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 15 de agosto de 2024. Hoje, ainda não com a composição originária, eu substituindo o doutor Ito, e também o doutor André, substituindo o doutor Ito, eu na presidência. Doutor Tabir pela representação fiscal, doutor João Marcelo, doutor Zulli, retornando à Câmara. Peço ao doutor André e ao doutor Zulli que confirmem presença no EPAT e aí a gente tem acesso à ata. Falta apenas, doutor Zulli. Você está no mudo, Zulli? Agora sim, o doutor Zulli confirmou. Acessando a pauta, a gente tem a presença de alguns patronos para a realização de sustentação oral e o primeiro processo da pauta é o relativo ao AIM 4087-114. É um recurso misto de relatoria do doutor Zulli, cuja autuada Felipe está em bruxo. E temos a presença da doutora Karina Machado. Bom dia, doutora Karina. Bom dia, como vão? Bom dia, tudo bem? A senhora vai fazer sustentação oral? Sim. Perfeito. Como dito, o processo é de relatoria do doutor Zulli. O doutor Zulli faz a leitura da acusação das acusações e na sequência a senhora pode iniciar a sustentação oral, ok? Com a palavra o doutor Zulli. Você continua no mudo, tá, Zulli? Bom dia a todos. É um processo de ITC-MD, perfeito. Está-se, na verdade, de acusação de ter deixado de pagar o ITC-MD no valor de R$ 1.264.321,32, na data e montante relacionada à demonstrativa abaixo, devido pelo recebimento de transferência patrimonial, declarada em sua declaração de imposto de renda pessoal física, transferências patrimoniais, doação e gerança de solução de sociedade constitucional ou unidade familiar, de 4 isentos e não tributados, então estava no quadro de isentos e não tributados, enviada à Receita Federal conforme extrato de dados anexo demonstrativo data-valor declarado e TC-MD devido, perfeito, o valor seria de R$ 31.608.033,4%, que é aquele valor que eu me referi. O contribuinte foi notificado em 21 de novembro de 2016 a comprovar a regularidade dos lançamentos em sua declaração de imposto de renda. Toda a RIA está não apresentando documentos justificativos que não descaracterizariam a operação de transferência patrimonial sujeita à incidência do imposto, perdão, para lançada, em 4 de novembro de 2016. Basicamente é essa a acusação, perfeito. E a senhora, então, nós temos um recurso que eu chamo de misto, então é ofício e ordinário, há várias alegações com muitos argumentos. Há exemplos de que diz que a requerente já era titulada no fundo de investimento, não é nominado clube de investimentos de Leitop, banco Fibra, consoante se pode comprovar pela leitura das informações e rendimentos emitidos pelo Fibra, acerte em manejamento de TVM, limitado a anexidade dos absolutos anos de 1930, portanto, a quantia de R$ 3.700.840,19, declarada em contraposição ao valor do fundo de investimento, não poderia ser tratada como doação para fim da incidência do ITC-MD. Eu acho que é o mais relevante. Afinal, que o montante de R$ 27 milhões se refere ao empréstimo firmado entre a requerente e seu pai, o senhor Benjamin Strenbrugge, conforme se constata pela documentação juntada. Diz que o requerente é proprietário de um quarto do imóvel da Avenida Morumbi, número 1095, e assim por diante. A decisão de primeira instância, a seu turno, julgou procedente em parte o a impor infringência à legislação que cita e advém, então, recurso de ofício em razão da decisão parcial. E para não cansá-los e para quem se torne mais célebre, efetivamente, eu paro aqui. E abro oportunidade para a autuada manifestar a sustentação oral, hoje o parecer da representação fiscal em grau de recurso de ofício regularmente. Recurso ordinário basicamente repete argumentos de defesa. vou tentar digitar a sustentação oral, porque esse teclado que eu estou usando aqui, que veio junto com o micro, não é muito meu amigo, a disposição dele, as teclas são muito juntas, mas eu vou tentar digitar. perfeito. Diferentemente do que eu estou acostumado, do que eu uso, que eu estou tendo que usar este micro, que é patrimônio da fazenda. A senhora tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, nobres julgadores, representantes da fazenda, colegas advogados. Eu vou compartilhar a minha tela para ficar um pouco mais visível. Vocês todos conseguem ver a apresentação? Sim. Está um pouco pequena, mas se pudesse aumentar... Deixa eu aumentar um pouquinho. Hoje eu ainda estou na fase em que as letrinhas me atrapalham. Vamos lá. Acho que ficou um pouco mais claro. Um pouquinho. Já tentou um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Claro, claro. Eu consigo ler, agora não sei os outros. Acho que... Realmente é só para acompanhar um pouco o raciocínio. É só aumentar no org. Lá embaixo tem uma... Isso, é. Eu coloquei... Eu coloquei, já está aqui no meu, está 240%. Foi suficiente, será? Não abriu, tem que pegar outra vez, né? Está suficiente para acompanhamento? Eu estou lendo. Obrigada. Eu acredito que seja a petição protocolada... A última petição, né? É, na verdade, eu fiz alguns recortes, só para acompanhar mesmo a apresentação, não é? Aqui são alguns recortes, tanto do alto de infração, quanto da defesa, tá? É... Bom, o que acontece, até resumindo um pouco, como foi bem relatado, o alto de infração se refere a uma cobrança de TCNT, e ela foi inteiramente calcada, a informação prestada pelo recorrente, na declaração de imposto de renda, ano base 2011, do exercício de 2012, no que ele declarou a título de transferência patrimonial, que foi justamente nesse valor de 31.608, e alguns quebrados, que é o que embasou a autuação fiscal. Aí jogou-se a liquidação de 4% para chegar no valor devido de um milhão e pouco. Acho que o mais importante, em primeira mão, é destacar qual é a composição desse valor, tá? Na verdade, esse valor de 31 milhões que ele indicou na linha, né, de transferência patrimonial, ele corresponde à totalidade dos bens que ele declarou naquele ano como os de sua propriedade. Então, tem todos os documentos juntados no processo, ainda desde a fase de fiscalização, mas ele tinha um imóvel, um saldo em conta, um clube de investimento e um crédito junto a seu pai, Benjamin, que totalizava esses 31 milhões. Então, exatamente, é importante a gente já ter, desde o início, que a origem desses 31 milhões declarado a títulos de transferência patrimonial se refere nada mais, nada menos do que a totalidade dos bens que ele declarou naquele ano. E, já adiantando, desde a defesa, foi esclarecido, logo no início do processo, que houve, na verdade, um erro no preenchimento da declaração de imposto de renda, porque o requerente, a época dos fatos, em 2012 ele tinha 19 anos, e há muito tempo, apesar de ser menor de idade, ele tinha patrimônio, ele vem de uma família com condições, ele tinha um patrimônio, e, por ele ser, justamente, menor de idade, todos os bens que ele tinha, e como eram os bens consideráveis, de fato, existia essa necessidade, essa intenção de declarar o fisco, eram declarados na declaração de imposto de renda do seu pai, Benjamin. Em um dado momento, quando o requerente fez 18 anos, entendesse o que era o caso de fazer a segregação das declarações, de modo que os bens que ele já existia, que já eram declarados em sua propriedade, na declaração do seu pai, fosse, então, passar sem constar, sendo uma declaração individual dele. E qual foi esse erro que eu acho que é o mais importante para que a gente já tire essa situação onde, simplesmente, se tem um valor declarado a título de transferência patrimonial? Na situação anterior, então, aqui a gente colocou hipoteticamente, considerando que na declaração do pai existia, vamos supor, um bem da situação anterior de 50, que passou para 100, o correto era que na declaração posterior do seu pai esse valor fosse zerado da situação anterior dos bens, zerado tanto da coluna da situação anterior quanto da situação atual. E, por sua vez, na declaração do filho, esse valor passasse a constar, ele fosse transposto da declaração anterior do seu pai, como o bem que ele já tinha no ano anterior, e colocasse sua atualização desse bem no ano atual. Então, a gente pegaria aquele valor de 100 que tinha sido declarado do seu pai na última declaração de 2010, jogaria esse 100 para a situação anterior em 2010 e só atualizaria em 2011. Porém, foi feito um equívoco. Na verdade, por um equívoco, ele simplesmente zerou os bens na declaração do pai e na declaração do filho, ao invés de, na situação anterior, ele transpor esse valor que já existia, que já vinha sido declarado, ele zerou o valor da situação anterior dos bens e só jogou o valor atualizado para 2021. Então, a partir daí, se originou uma declaração onde não existia, em tese, um saldo, uma composição de onde saiu aquele valor, e para compensar isso, foi jogado, então, justamente a totalidade dos bens declarados naquela época, como transferência patrimonial de 31 milhões. Não é à toa que o número bate. Então, é muito importante a gente ter essa ideia, desde já, que essa informação decorre realmente de um erro que é muito palpável, é muito fácil de se identificar com relação que foi feito no momento da segregação das declarações entre pai e filho. E já nesse momento da defesa, não foi só esclarecido essa informação, como também apresentou toda a documentação que comprovava a propriedade anterior desses bens que foram declarados agora e, de fato, foram objeto da autuação fiscal. E até como forma de comprovar que não havia que se falar em presunção de doação ocorrida em 31 de 12 de 2011. Bom, e aí só apenas um resumo, né, porque o processo, na verdade, é a segunda vez que é julgado por essa Câmara. Na DTJ, houve o cancelamento por decadência da transferência relativa ao imóvel. Essa cobrança não foi contestada e ela já se tornou definitiva na esfera administrativa. Justamente nessa quarta Câmara Julgadora do Tite, por sua vez, ele afastou mais dois itens da incidência do TCMD, que foi o saldo mantido em conta corrente, porque é um valor pequeno de R$ 500. E, de outro lado, excluiu-se também as cotas do fundo deleitope. E o que se entendeu na época? Se entendeu que os aportes desse fundo foram comprovados, que foram ocorridos em 2001, 2002, 2003. Então, por isso, eles foram atingidos pela decadência. Ambas as partes recorreram em recurso especial, o processo foi para a Câmara Superior e, basicamente, o recurso do recorrente foi parcialmente acatado apenas para limitar a aplicação dos juros ao índice da taxa Selic. E já o recurso da Fazenda, ele afastou a ligação de decadência. Na verdade, infelizmente, o acordo foi bastante sucinto com relação a essa questão, porque não houve uma justificativa expressa no acordo muito clara, mas, basicamente, ele entendeu que não havia ocorrido a decadência e determinou, então, que o processo voltasse para retorno, agora, à instância ordinária para análise desse período restabelecido. Então, até para colocar o trilho, o objeto do processo, o que se está discutindo hoje é justamente, novamente, a questão do clube de investimento deleitope, que é um dos itens que compuseram a cobrança integral do ITC-MD, se é devido ou não. E, com relação a esse item específico, o que é importante destacar é que, desde sempre, foram apresentados documentos no processo que, além da questão relativa ao erro no preenchimento da declaração de imposto de renda, que mostra que o recorrente já tinha, já possuía esse ativo muito antes de 2021, de 2011. Então, o que foi apresentado para comprovar essa questão? Ele apresentou informes do rendimento emitido pela instituição financeira que detém esse título, esse investimento, que mostra que, desde 2001, o recorrente já era titular, ele já possuía esses valores investidos em seu nome. Então, para mostrar aí uma fluência com relação ao período de 2011, foi apresentado no processo o informe de rendimento de 2001 a 2011, todos declarados em nome do recorrente, e que mostram que ele já possuía esse ativo muito antes da presunção de doação em 2011. E aqui foi isso o destaque em 2003, para mostrar que não está se falando de um fundo que ele mantinha em 2001 e, de repente, em 2011, gerou a quantia de R$ 3,7 milhões, que é o que se discute hoje. Já em 2003, em razão dos aportes feitos nesse fundo, especialmente também em razão do próprio rendimento decorrente desse fundo, ele já tinha em seu favor mais de R$ 4 milhões, que é um valor suficiente para dar origem há muito tempo do valor que está sendo questionado em 2011, que é de R$ 3,7 milhões. E, por sua vez, também, o que foi apresentado foram os extratos bancários relacionados a esse fundo e que mostravam, um a um, todos os aportes feitos no fundo em favor do recorrente, com a indicação de data e valor. E, mais uma vez aqui, e foi justamente essa informação que foi considerada no julgamento anterior, é que todos os aportes, inclusive o aporte mais sustentável de R$ 3,1 milhões, foram feitos aí justamente nos anos de 2001, 2002 e 2003. Então, aí tem-se novamente documentação emitida por terceiro, que comprova, mais uma vez, que esses ativos que foram declarados na tabela, na linha transferência patrimonial em 2011, especificamente com relação ao clube, já eram do recorrente muito antes disso. E, por fim, ainda que a autuação seja exclusivamente do recorrente, até por um intuito de se demonstrar boa-fé, apresentou-se no processo também todas as declarações do seu pai, Sr. Benjamin, e foi feito aqui, claro, os documentos são muito volumosos, a ideia aqui é realmente só trazer o resumo, onde se demonstrou em todas as declarações que o pai do recorrente, Sr. Benjamin, declarou, desde 2004, os ativos do clube do investimento mantidos em nome de seu filho. Então, aqui é basicamente um recorte do que foi escrito na declaração do seu pai, que mostra aí, juntando, então, esse informe de rendimento, extrato e declaração do Sr. Benjamin, que esses bens, eles eram informados, que eles foram declarados em nome do Sr. Felipe. e existia, então, toda uma origem com relação à titularidade anterior dele e, para se comprovar, então, que a prova contrária à presunção de doação ocorrida em 31 de 12 de 2011 e que foi baseada somente em informação declarada na declaração de imposto de renda. E, não obstante isso, além dessa questão, o que é importante destacar agora é que, ainda que a Câmara Superior tenha, de fato, afastado a decadência, ainda que falte também fundamentação um pouco mais específica nesse sentido, vale a pena destacar, até porque a decadência é uma matéria de ordem pública, então, ela pode ser tratada a qualquer momento, que o entendimento proferido na Câmara Especial é contrário ao posicionamento firmado pelo STJ no Recurso Especial 1-9-8-4-1-7-7-1, que foi analisado sobre o rito de recurso repetitivo, foi o tema 1.048, e que, justamente, ao tratar dessa questão específica de definição do prazo do ITC-MD, ele fala que, mesmo as doações consideradas como não declaradas, então, aqui no caso, ainda que se entenda que existiu doação prévia, no caso, e que não teria sido declarada pelo recorrente, a data do início do prazo decadencial deve corresponder ao momento da tradição em se tratando de bens móveis, e que é justamente o que acontece no caso. Estamos falando do investimento financeiro. Então, o que é importante que se destaque, ou que, pelo menos, que se adeque ao caso com relação à decadência, é que se considere a orientação firmada pelo STJ, que, mais uma vez, confirma que, no pior das hipóteses, a cobrança do fisco realmente foi atingida pela decadência com relação ao ativo financeiro do Clube Deleitop. E, para não tomar mais muito o tempo dos nobres julgadores, mas é importante, como houve mudança na composição da turma, é só para pontuar, e até para demonstrar que o caso, ele traz, existem muitas questões que corroboram o posicionamento do recorrente, mas o senhor Benjamin, ele tem quatro filhos, dentre eles, o recorrente. E os quatro filhos deles detêm a titularidade no Clube Deleitop e tiveram essa mesma problemática com relação à segregação da declaração de imposto de renda. Houve o mesmo equívoco. Então, existem aí outros três processos, além desse, que tratam justamente dessa mesma questão. E o que se destaca aqui é, no processo da Alessandra, que é irmã do recorrente, houve uma decisão pela quarta turma julgadora que só com base na documentação trazida, que foi justamente os informes de rendimento, os extratos bancários e as próprias declarações de imposto de renda do pai, entenderam que existia já a prova mais do que suficiente para demonstrar que aquele patrimônio já pertencia à autuada naquele momento, que era a senhora Alessandra, e com base especificamente nisso, novamente afastou a presunção de doação ocorrida em 31 de 12 de 2011. Então, basicamente, o que queria destacar aqui é justamente a questão, ela não é tão simples, né? Existem aí, apesar de se tentar com bastante veemência, afastar essas provas trazidas no processo desde a defesa, existem aí bastante evidências de que esse patrimônio anterior, a data que se presumiu de doação, e mais do que isso, existe hoje um posicionamento do STJ que vai de encontro à tese do recorrente e que impõe, pelo menos, ou quando menos, o cancelamento da cobrança pela decadência. Era isso, nobres julgadores. Obrigado, doutora Karina, parabenizo pela sustentação oral. Alguém tem alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento? Júlia, eu já vi o voto que você disponibilizou e, obviamente, a gente não tem o tempo hábil aqui para examinar com toda a cautela e profundidade os documentos que foram juntados, que suportam aí as alegações na sustentação oral. Então, se você não se importar, Zully, e também até para os demais verificarem se há necessidade de pedido de vista, eu ia pedir para você fazer um resumo, bem, já indo para o dispositivo do seu voto, porque eu tenho interesse de pedir vista justamente para fazer essa análise dos documentos, já que a sua conclusão é pelo conhecimento do recurso ordinário, não é? Isso, pode falar, aí pode falar, Zully, pode falar. Eu posso ler minha emenda, mais fácil, infrações relativas ao pagamento do imposto, deixou de pagar o imposto devido pelo recebimento de transferência patrimonial declarar nesse imposto de renda pessoal física a redução do crédito que está em função da apresentação da escritura de propriedade do imóvel desde 1999. juros aplicados conforme a lei, aí julgado parcialmente procedente e interposto recurso de ofício. Eu digo o seguinte, foto, presente para o espaço ministro de sua administratividade conheço de ambos os recursos, sendo que para o recurso de ofício ele nega o provimento e isso tem razão de estar correta a conclusão da decisão recorrida no sentido de excluir da base de cálculos do ICMD a participação do autuado no valor do imóvel da menina por um tempo de 1995 ante o exposto nego o provimento do recurso de ofício para manter intacta a decisão recorrida. Enquanto ao recurso ordinário, eu digo que a ele dou parte ao provimento apenas para reconhecer a aplicação da súmula 10 e no mais eu nego o provimento então eu estou esclarecendo aqui deixo e lá embaixo conclui a representação fiscal vamos lá no meu voo procuro digitar então eu falo das preliminares a interessada faz referência a anuidade eu estou afastando e a decadência também motivação de ocorrência eu falo dedicado a um dos momentos inclusive da declaração de imposto de renda de 31 de 12 de 11 perfeito e daquilo que foi discutido já no processo que foi discutido eu transcrevo e aí nesse sentido aqui é um importante falar o seguinte, neste ponto, aliás bem lembro na representação fiscal no item 21 de seu parecer esse conjunto só deixa eu afastar 21 do seu parecer que 21, aplicável ao nosso ver ao processo de administração tributária o que decidiu superior ao tribunal de justiça ao tratar da fundamentação em sede daquele poder a função judicial é prática só lhe importando as testes discutidas no processo quando necessárias o julgamento da causa nessa linha o juiz não precisa julgar procedimento da ação examinada em todos os fundamentos sem que ele se sustente para ser resultado não está obrigado ao exame dos demais assuntos em relação a alguns argumentos em relação ao exame e eu digo que efetivamente antes da relatória do AIN dentro de informação de recebimento de doação por parte do autuário notificou mesmo apresentar os documentos necessários para justificar o recebimento de valores e eu comprovar o pagamento de TCEMD assim é que as declarações de imposto de renda apresentadas pelo autuário tanto a sua quanto a do seu pai demonstram a existência da doação a qual não foi afastada pelo autuário com os demais documentos justificativas nesse sentido portanto é que a acusação encontra-se devidamente fundamentada não só na declaração de imposto de renda de pessoa física de 2012 da recorrente mas também na declaração de imposto de renda da pessoa física de 2012 do recorrente como também a do seu pai do recorrente de mais documentos juntados aí eu entro na arte área do artigo 142 de CTM falando um pouquinho sobre ela e com esses fundamentos e examinando no mérito os documentos juntados eu transcrevi falo do de ofício que eu já afastei do ordinário e falo do julgamento que foi parcialmente a trata-se de recurso ordinário interposto contra decisão de preeministância administrativa que julgou parcialmente reduzindo o valor da multa para tanto analisando os autos notamente o recurso a trata-se aqui da falta de pagamento de o ITCMD devido ao recebimento de transferência patrimonial então para mim fala dos valores ficou fechado nesse sentido e por isso estava analisando é que eu estou desculpe interromper acho que pode ir já para o para registrar eu acho que exatamente para o registro do seu voto que eu peço vista perfeito alguém mais tem interesse na vista doutor Tabir doutor André doutor João Marcelo doutor Samuel só fazer um registro muito possivelmente não vou estar presente quando isso retornar em vista para debate tem um ponto que eu acho interessante para ser avaliado talvez seja por ocasião da vista do senhor do que eu aprendi aqui dos autos tinha uma série de bens que foram questionados alguns enfrentaram chegaram a enfrentar o mérito no caso em relação ao clube de investimento de lei top do banco fibra ele foi enfrentado o mérito em primeira instância mas em segunda instância já foi resolvido pela decadência retornou eu entendo a doutora Karina trouxe a jurisprudência do STJ mas na minha visão a gente fica apreendido ao que a Câmara Superior decidiu então eu acho que ainda que seja matéria de ordem pública é difícil confrontar o que foi feito o recorte em relação com o Mano Superior e aí tentando entrar na questão de mérito e colocando superando a decadência há uma passagem doutor Júlio que o senhor reproduziu da decisão de primeira instância no voto em que se consta ao tratar da questão de se era de titularidade ou não do recorrente à época se houve transferência da titularidade do pai na hora de retirar o recorrente como dependente ele registra o mesmo não possuía fonte pagadora de renda e nem economia própria que pudesse fundamentar a aquisição do investimento a minha dúvida é se isso foi feito constar na acusação fiscal ou isso foi trazido em sede de decisão de primeira instância porque eu me lembro não foi constado na acusação fiscal que aliás eu ali estou voltando para ela aqui sim eu acho que isso também é um dos pontos de convencimento peraí que eu não cheguei lá ainda é justamente porque é um ponto porque a acusação diz o seguinte olha deixou de pagar imposto devido em declaração de imposto de transferência transferências na linha 10 transferências patrimonial quanto isentos e não tributáveis efetivamente a acusação não fala nada o contributo foi notificado a comprovar a regularidade dos valores lançados apresentou documentos que não descaracterizaram isso ele fala o acusador fala a natureza da operação de transferência sujeita a incidência do imposto fora lançada foi notificado a providenciar o recolhimento do imposto se optou por complementar o esclarecimento da natureza expressada em nada alterando a natureza da operação em 15 quanto ao recebimento do imposto no qual o lançamento é realizado de ofício nessa oportunidade então efetivamente a acusação não fala nada disso ela é bem seca e direta em falar em relação aos fatos perfeito do Júlio esse é um ponto que eu acho de atenção seu presidente que para efeito do 142 a diretividade que foi formada é se esses bens eram de titularidade ou não e não se quando eram de titularidade do recorrente se ele tinha capacidade ou não para fazer frente a esse patrimônio eu acho que esse ponto é importante doutora Karina só um esclarecimento rápido até é muito bem destacado pelo doutor André esse ponto inclusive foi trazido em uma das muitas argumentações do recurso que foi justamente a ofensa ao artigo 142 até porque como foi esclarecido a informação da declaração de imposto de renda foi errada a gente tem evidências de que houve de fato um erro só no momento da transposição dessa informação nessa linha de transferência patrimonial então esse também foi um dos pontos trazidos para a anulação do auto com base no 142 essa informação consta também da defesa do recurso era só para esclarecer perfeito não me parece que esse seja um ponto absolutamente crucial ainda mais porque não vieram o contribuinte foi notificado a demonstrar isso já na época da ação fiscal e não poderia ter trazido em nada a trouxe então na verdade o caminho que seguiu o julgamento o caminho que seguiu o processo foi nesse sentido que eu não tinha esses elementos suficientes para poder descaracterizar a acusação fiscal e aí o 142 ele fica um pouco vazio nesse sentido por isso que eu não acolhi o 142 não acolhi essa espécie de nulidade porque nesse sentido como eu li a acusação eu falei ela foi seca ela foi absoluta ela me falou notificado nada demonstrou não demonstrou sua origem não demonstrou efetivamente isso porque muita coisa que veio vindo veio estaria quase que precluso veio vindo no próprio recurso ordinário e no andamento de processo após a decisão imprensa eu vou registrar não estava aberto deixa eu voltar lá vamos ver se está aberto agora agora acho que está Zully ainda não agora sim obrigado o voto estava lá mas eu coloquei a sustentação oral e fiz duas pequenas correções então eu estou substituindo ele tá perfeito a data está aqui e o ordinário eu estou dando como parcialmente procedente tá ou parcialmente provido porque hoje é a questão da da suma né e o e o de ofício eu estou conhecendo e estou negando a pergunta perfeito tá registrado perfeito então solicitando vistas então doutora Karina processo está em vista e com isso então a gente está encerrando o julgamento do processo relativo ao em 40 87 714 e o processo então volta para uma próxima sessão doutora obrigado perfeito agradeço a atenção de todos bom dia uma falha minha eu peço perdão qualquer coisa mas estou voltando estou tentando voltar agora né depois de quase 60 dias aí não limpo né nem sair de casa eu estava podendo mas agora estou tentando retomar minhas coisas eu não vi os outros que na verdade são cinco processos né são quatro na verdade quatro processos então tem um que é o da irmã e os outros dois são antigos um deles está ativo ele vai ser julgado também pela é do Felipe vai ser julgado também pela carma baixa um outro acabou o que a gente trouxe essa menção mesmo então de quatro tem dois ainda incluindo esse aguardando a análise definitiva um que teve e dois que foram encerrados em definitiva um deles o da Alessandra que a gente traz a informação eu tinha visto dela mas não tinha não tinha localizado os outros mas também estava meio assim um pouco presente para isso agora eu estou melhorando mais um pouco acho que o Zuri volta a ser os dois obrigado doutor Zuri imagina se eu até quiser eu posso passar depois a informação dos outros da ínsia aqui no sistema pelo sobrenome é o 4037112 que foi definitivamente mantido o 4037113 parte retirada foi só foi comprovado que a doutora falou 4037115 que não foi conhecido em especial e está guardando o PRJ também foi mantido o RO são essas as situações dos outros três autos perfeito obrigado obrigado doutor Tabir Obrigada bom dia para todos Obrigado Bom dia Bem na sequência nós temos o processo que temos teve sustentação oral na semana passada e eu pedi vista é um processo é um recurso misto também de relatoria do doutor João Marcelo doutor João Marcelo não teve a oportunidade de fazer a leitura do seu voto porque quando identifiquei já o seu posicionamento me manifestei pelo pedido de vista porque gostaria de fazer justamente a análise do conjunto probatório então doutor João Marcelo acho que é prudente agora o senhor fazer a leitura do seu voto e aí eu na sequência apresento o meu voto de vista que está já disponibilizado para todos então com a palavra do doutor João Marcelo bom agradeço seu presidente o doutor acha que é necessário fazer a leitura do relatório e voto faz um resumo eu acho que é prudente por conta do Zulio que não estava na sessão do doutor André estava perfeito perfeito então vamos lá é o do Arjo né Arjo Brasil é eu acabei não anunciando né desculpa é o processo relativo ao AIM 50 11-060 Perfeito Arjo Brasil equipamentos médicos limitado Obrigado seu presidente ó trata-se de recurso ordinário as folhas e de recurso de ofício né para ser as folhas tais interpostos em face da decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o AIM lavrado em virtude das infrações abaixo transcritas são várias infrações várias já foram extintas pelo pagamento o que está em discussão é a terceira e a quarta então eu vou ler só essa parte né então assim a terceira infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais emitiu em 2019 em 2020 conforme detalhado no anexo 3 relação de documentos fiscais relativos a saída com ICMS e manifestação negativa do destinatário notas fiscais modelo 55 no valor total de 944.836 reais e 19 centavos nas saídas de mercadorias consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino uma vez que de acordo com as informações contidas no campo eventos das respectivas danfis as operações não foram realizadas entretanto as mesmas constam como regulares na EFD origem conforme o documento apreendido através de áudio e número tal e documentos juntados infringência artigo 127 inciso 1 do RICMES e a multa foi capitulada no inciso 4 do artigo 85 inciso 4 a linha B combinados para os 1 ou no décimo da lei do ICMS artigo 85 e o 4 é emitiu em julho e dezembro de 2020 conforme detalhado no demonstrativo 4 relação de documentos fiscais relativos a saída sem ICMS e manifestação negativa do destinatário notas fiscais modelo 55 no valor total de R$ 24.081,29 na saída de mercadorias consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino conforme documentos juntados ao presente onde consta manifestação negativa do destinatário das referidas notas fiscais em sua decisão a DTJ de São Paulo J. de Santos com base no quanto certificado as folhas 1906 pelo NFC reconheceu o recolhimento dos itens 1, 2, 5 6, 7 e 8 do alto de infração exordial esclarecendo que o julgamento se limitaria aos itens 3 e 4 do lançamento de ofício nesse diapasão quanto ao mérito a autoridade de julgamento singular consignou acerca dos itens 3 e 3.4 do AIM que embora o contribuinte tenha adotado procedimentos pouco convencionais fato é que os documentos apresentados demonstram a mera ocorrência de erros formais no que se refere à emissão da nota fiscal 962 seja na manifestação da hidrovias do Brasil SA pela não ocorrência da operação os quais praticamente eliminam a possibilidade de ter havido consignação voluntária de declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino na operação original determinando assim a exclusão do sub-item 3.2 do DDF não obstante o acima exposto com relação às demais operações glosadas ainda que a autoridade tenha alegado similitude fática com as demais operações a decisão recorrida consignou que a reiteração de equívocos tão particulares quanto aos verificados no caso da NFE 962 não poderia ser presumida de sorte que não tendo a vida a apresentação de outros documentos capazes de afastar as conclusões fiscais deveriam ser mantidas as demais operações lançadas nos itens 3 e 4 do AIM assim a DTJ reconheceu a parcial procedência do item 3 e a procedência do item 4 do AIM inicial conforme o dispositivo abaixo transcrito assim diante do exposto de tudo o que dos autos consta o churro parcialmente procedente do AIM apenas para que seja excluído o sub-item 3.1 2 do DDF em razão disso reduz a exigência a título de multa de ofício imposto e demais gravames daí decorrentes conforme definido na fundamentação a recorrente apresentou o recurso ordinário as folhas oportunidade na qual reiterou os termos da sua impugnação aduzindo em apertada síntese que 1 em que pese a apresentação de alguns documentos apenas nesse momento processual o fato é que não deve haver qualquer óbvio para o reconhecimento e apreciação dos mesmos por parte do Tite tendo em vista que a razão para a apresentação nesse momento decorre única e exclusivamente no mandamento da própria decisão recorrida mas principalmente em razão do princípio da verdade material 2 apesar das informações inicialmente prestadas pelos estabelecimentos de destino a recorrente demonstrou que em verdade ocorreram desordens operacionais em relação às notas fiscais autuadas equívocos esses que foram rapidamente reparados de tal forma que as operações foram devidamente corrigidas dentro dos ditames legais restando evidente a ausência de qualquer declaração falsa por parte da recorrente 3 não houve nenhum prejuízo ao fisco uma vez que todos os impostos incidentes foram devidamente recolhidos e todas as operações feitas pela recorrente foram corretamente escrituradas e declaradas em seus documentos notas fiscais 4 as provas apostadas aos autos demonstram que em relação a todas as notas fiscais objetos do item 3 e 4 houveram meros erros desordens operacionais que ensejaram a emissão de novas notas fiscais relativas mesmas mercadorias e operações informadas por notas fiscais autuadas não havendo qualquer tipo de declaração falsa por parte da recorrente 5 especificamente em relação ao item 3 houve uma desordem operacional em razão da impossibilidade da destinatária recepcionar as mercadorias após a parada delas no posto fiscal do estado do Pará local de entrega razão pela qual a recorrente teve de emitir nota fiscal de retorno de mercadoria para cumprir qual referida operação emitir uma nova nota fiscal de saída 1.395 concluindo assim a mesma operação iniciada na nota fiscal 1.295 6 no que se refere ao item 4 mas especificamente em relação à nota fiscal 1.447 subito em 4.2 emitido em 15 de 12 de 2020 documento 18 da defesa é de se apontar que diferente da nota que diferente da nota 1.295 detalhada anteriormente não se trata de operação de venda de mercadorias efetuada pela recorrente mas sim de remessa de mercadorias para um dos armazéns que essa utiliza para a estocagem das mercadorias a serem comercializadas nacional ou internacionalmente conforme consta do campo dados adicionais da nota fiscal ainda em relação ao item 3.4 em que pese tivesse a pretensão de encaminhar as mercadorias para o armazém por ela utilizada em barueri conforme consta da própria nota por questões de urgência e de força maior para cumprimento de suas obrigações licitatórias e ou com entidades públicas de saúde para dar maior celeridade no cumprimento das referidas obrigações teve que reorganizar a remessa das mercadorias de forma que fossem direcionados para o armazém próprio na cidade de São Paulo em razão do acima exposto verificando que ao fim e ao cabo as mercadorias não adentraram efetivamente na armazém de barueri a TN em 4 de 2 de 21 acabou por se manifestar pelo desconhecimento da operação mesmo tendo informado a sua ciência em 17 do 12 de 20 e a nota fiscal em 84 subitem 4.1 da autuação documento 14 da defesa teve situação fática absolutamente semelhante a de número 1447 com diferença que ao invés da necessidade de reorganização do estoque da recorrente em meio à urgência no atendimento e cumprimento das obrigações perante os estabelecimentos de saúde pública a razão para desordem operacional foi a desistência por parte de um de seus clientes impremeditada da aquisição das mercadorias objeto da referida nota fiscal o que ocasiou desordem na logística planejada pela recorrente que também teve que remeter as mercadorias para o seu armazém na cidade de São Paulo documento 7 a recorrente requeriu assim o acolhimento do seu recurso para o cancelamento do lançamento de ofício por sua vez a ilustre representação fiscal apresentou parecer ao recurso de ofício as folhas tais oportunidade na qual asseverou que não restou comprovado o recebimento da mercadoria destinatária da NF 962 bem como que não se mostra aplicável ao caso o disposto no artigo 85-A da lei 6.374 de 89 requerendo assim o restabelecimento do subitem 3.2 do DDF anexo ao AIM ato contínuo também apresentou contra razões ao recurso de ofício e as folhas tais requerendo não provimento do mesmo por fim a ilustre representação fiscal se manifestou sobre o recurso ordinário e as folhas oportunidade na qual reiterou seu entendimento de que as delegações da recorrente não procedem requerendo assim o não provimento a protesto por sustentação oral não havendo outros requerimentos do fim do relatório e passa a decisão então voto trata-se de recurso ordinário as folhas 1926-1951 e de recurso de ofício parecer as folhas 2003-2008 interpostos em face da decisão de primeira instância folhas 1912-1922 que julgou parcialmente procedente o presente AIM considerando parcialmente procedente a acusação do item 3 do AIM procedente a acusação do item 4 da AIM além da extinção do crédito tributário cobrado nos itens 1, 2, 5, 6, 7, 8 da AIM em virtude de pagamento os fatos geradores de julgamento reportam seu período de setembro de 2019 e dezembro de 2020 em seu recurso ordinário a recorrente sustenta inicialmente que embora tenha apresentado documentos apenas nessa fase recursal os mesmos devem ser apreciados em razão a princípio da verdade material argumentando ainda que apesar das informações inicialmente prestadas pelos destinatários das mercadorias referentes às operações cruzadas as irregularidades apontadas pela fiscalização decorreram de mera desordem operacional as quais teriam sido prontamente corrigidas não havendo que se falar em declaração falsa quanto da emissão das notas fiscais no mesmo sentido a recorrente sustentou ainda que todas as operações foram corretamente escrituradas e declaradas não havendo portanto qualquer prejuízo a horária acerca do acima exposto inicialmente faz necessário esclarecer que nos termos do artigo 19 da lei 13.457 de 2009 as provas devem ser apresentadas quanto da apresentação da impugnação salvo motivo de força maior a fato superveniente de sorte que não é possível admitir a apresentação extemporânea de documentos sob pena inclusive de restar caracterizada a supressão de instância o que violaria o consagrado princípio do devido processo legal pelo fato dos documentos não terem sido submetidos ao órgão julgador de primeira instância e nem se argumenta que tal vedação implique ainda que por via obliqua qualquer tipo de violação a princípio da busca pela verdade material já que com sonho de consignado pela própria recorrente às folhas 1948 a razão para a apresentação nesse momento decorre única e exclusivamente de mandamento da própria decisão recorrida fato esse que demonstra que demonstra apenas a total e absoluta carência de documentos capazes de demonstrar a efetividade das operações retratadas nas notas fiscais glosadas superada a questão acima quanto ao mérito vemos que a recorrente sustenta especificamente com relação ao item 3 do AIM que o procedimento por ela adotado decorreu da impossibilidade da destinatária recepcionar a mercadoria após a parada das mesmas no posto fiscal do estado do Pará local de entrega o que obrigou a recorrente emitir nota fiscal de retorno das mercadorias e para cumprir com a referida obrigação emitir uma nova nota fiscal de saída a 1395 concluindo assim a mesma operação iniciada pela nota fiscal 1295 já que não se refere ao item 4 a recorrente argumenta com relação a nota fiscal de saída 1442 subito em 4.2 emitido em 1512 de 20 que diferentemente da operação relativa a nota 1295 detalhada a sina não se trataria de operação de venda de mercadorias mas sim de remessa de mercadorias para um dos armazéns que essa utiliza para a estocagem das mercadorias conforme consta no campo dados adicionais a referida à nota fiscal aduziu ainda que embora tivesse a pretensão de encaminhar as mercadorias para o armazém por ela utilizada em barueri conforme consta da própria nota fiscal por questão de urgência e força maior cumprimento de suas obrigações licitatórias com entidades públicas de saúde para dar maior celeridade no cumprimento das referidas obrigações teve de reorganizar a remessa das mercadorias de forma que fossem direcionadas para o armazém próprio na cidade de São Paulo sendo esse o motivo da empresa TN em 4.2 de 21 ter se manifestado no sentido de desconhecer a operação prosseguiu asseverando carota fiscal 1084 subindo em 4.1 da autuação do documento 14 teve situação fática semelhante a de número 1447 com a diferença de que ao invés da necessidade de reorganização do estoque da recorrente e meia urgência no atendimento cumprimento das obrigações perante estabelecimento de saúde pública nesse caso teria havido a desistência por parte de um de seus clientes pois bem não obstante todas as alegações da recorrente temos por certo que no caso em tela uma confissão prática das infrações lançadas de ofício nos itens 3 e 4 do AI ora consoante muito bem esclarecido pela ilustre representação fiscal a eventual ocorrência de desordens operacionais nos controles de emissão de documentos fiscais por parte do contribuinte não é razão para esse se excusar das obrigações previstas na legislação e nem esse aglomente como quer fazer criar recorrente que as operações glosadas tenham sido devidamente corrigidas dentro dos ditames legais restando evidente a ausência de qualquer declaração falsa e nem que os documentos juntados comprovariam para todas as operações relacionadas nos itens 3 e 4 do AIM que não houve declaração falsa quanto a destinatário pela recorrente sendo certo que todas as tentativas de justificar as infrações cometidas são fundadas em alendações genéricas e desacompanhadas de documentação aliás mesmo os documentos juntados extemporaneamente na oportunidade da apresentação do recurso demonstram apenas que as mercadorias foram enviadas para estabelecimento diverso daqueles referidos nos respectivos documentos fiscais fato esse confessado pela recorrente corroborado para com o quanto narrado pela fiscalização somando-se isso as negativas manifestadas pelos destinatários resta patente o cometimento das infrações lançadas de ofício nos termos do artigo 85 inciso 4 b da lei 6.374 de 89 devendo ser negado o provimento ao recurso ordinário superada a análise do recurso ordinário passamos a analisar o recurso de ofício acerca desse tema temos que a ilustre representação fiscal protesta pelo restabelecimento do sub-item 3.1 do exordial argumentando para tanto que a autuada reconheceu o preenchimento errado da nota fiscal além de não ter comprovado ter comprovado o cancelamento da mesma assim a ilustre representação fiscal requer seja consignado que o caso em tela não comporta a redução de penalidade prevista no caput para o primeiro do artigo 85-A da lei 6.374-89 protestando pelo restabelecimento da acusação por sua vez em contra-razões a autuada sustenta que o fato de não ter sido requerido o cancelamento da nota 962 não descaracterizaria a ausência de prejuízo ao erário reiterando que eventuais equívocos no preenchimento das notas fiscais não representariam declaração falsa sobre o tema e consoante consignado pela decisão recorrida a NFE 962 informa corretamente o endereço de destino físico das mercadorias ainda que contivesse erro quanto a indicação da destinatária o erro se justifica por ter envolvido empresa relacionada a destinatária correta vislubra-se ainda a perfeita correspondência entre os demais dados inseridos no documento fiscal e o contrato de fornecimento de produtos celebrado entre as partes nesse particular portanto procedem as alegações da defesa devendo ser excluído o sub-item 3.1 do DDF relativo a operação registrada na NFE 962 perfilhamos-nos com a decisão de piso em que pese existam divergências de dados em relação ao preenchimento incorreto da NFE 962 que não se limitou ao número do CNPJ entendemos que não há no caso declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino ressaltamos ainda que como destacado na respeitava decisão de primeira instância embora a definente alega a existência de similitude fática com as demais operações a reiteração de equívocos tão particulares quanto aos verificados na nota 962 não pode ser simplesmente presumida para os demais casos como bem sinalizado pela ilustre representação fiscal as folhas 2067 foi juntada aos presentes autos apenas documentação e explicação para a NFE 962 tempestivamente quanto da defesa e também para a NFE 1295 a destempo como já analisado em fase de recurso assim entendemos que o sub-item 3.2 deve ser cancelado da exordial como constou da decisão recorrida sendo mantida penalidade para os demais itens e sub-itens seja por apresentação extemporânea de prova sem a devida justificativa seja por a falta de documentação quanto as demais dispositivo antio exposto conheço do recurso ordinário de ofício e no mérito nego lhes provimento mantendo a decisão recorrida como está por seus próprios e jurídicos fundamentos é com o meu voto submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao seu presidente muito obrigado obrigado doutor João Marcelo parabenizo pelo voto então diante do do voto do doutor Marcelo eu pedi vista justamente para analisar com mais cautela e profundidade esses documentos que foram citados na sustentação oral e foram juntados em sede de recurso ordinário então meu voto já está disponibilizado adoto bem elaborado o relatório apresentado pelo ilustre juiz relator doutor João Marcelo pedi vista do presente processo para examinar as provas apresentadas pela autoridade especificamente no que diz respeito ao item 3 do AIM e que fundamentaram suas alegações na sustentação oral realizada neste passo após detida análise concluo que o conjunto probatório contido nos autos é suficiente para afastar a acusação somente em relação à nota fiscal número 1295 isso porque a meu ver as provas evidenciam a ocorrência do problema que impediu o aceite da nota fiscal número 1295 pelo destinatário afastando-se a acusação de que a autuada teria consignado declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino o e-mail enviado em 6 de 11 de 2020 às folhas 1938 a manifestação pela não realização da operação folhas 1938 que indica a formalização de tal ocorrência e a providência adotada por parte do destinatário de atender a solicitação da autuada no aludido e-mail e o fato de que a nota fiscal 1295 contém as mesmas informações mercadorias quantidades valores e pesos da nota fiscal número 1395 que foi emitida posteriormente pela autuada são suficientes para comprovar que esta última foi emitida para cobertar a entrega do destinatário das mesmas mercadorias objeto da nota fiscal número 1295 e que portanto trata-se da mesma operação com efeito reputa-se que tais provas são suficientes para afastar a presunção de que a nota fiscal 1295 foi emitida consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino quanto às demais notas fiscais de que trata o item 3 não foram apresentados documentos que pudessem comprovar a mesma situação e conclusão exposta anteriormente razão pela qual a acusação é procedente no que diz respeito a estes documentos fiscais finalizando afasto a alegação de que os documentos apresentados pela autuada não merecem ser conhecidos sob o argumento de que foram trazidos extemporaneamente aos autos o princípio da verdade material deve prevalecer sempre que fatos reais venham aos autos e possam afastar presunções e comprovar que atos administrativos que suportam crédito tributário foram equivocados que portanto devem ser modificados ou revogados por todo exposto voto pela exclusão da nota fiscal número 1295 da acusação formulada no item 3 divergindo assim do entendimento adotado nesta parte pelo ilustre juiz relator razão pela qual conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento por outro lado no mais acompanho o voto proferido pelo ilustre juiz relator é como voto senhores e fico à disposição então realmente fazendo análise dos documentos apresentados eu acho que é até essa a conclusão também do doutor João Marcelo mas que ele não adota por conta da extemporaneidade da apresentação desses documentos e pela análise não dá para a gente aplicar toda essa conclusão e esse entendimento para as demais notas justamente porque não houve apresentação desses documentos então como voto eu fico à disposição doutor senhor presidente foi desculpa então só para entender na realidade o efeito prático é o mesmo mas a questão é só de citar essa questão da extemporaneidade que o doutor acredita a qualquer tempo pelo princípio da verdade material deve ser conhecido né mas aí o efeito prático não né eu estou indo pelo provimento parcial eu estou excluindo essa nota ah tá diferente do seu entendimento que você não exclui a 1295 tá a 962 a 1295 exclui também a 1295 a 962 é do recurso de ofício isso que já foi excluída em primeira instância entendi perfeito a nossa divergência a nossa divergência é com relação a extemporaneidade que você não conhece da apresentação extemporânea e eu conheço por conta da verdade material aí com esse reconhecimento é uma nota só a mais quer dizer vai tirar mais um item só do item 3.2 né é isso aí exatamente obrigado obrigado eu tenho premiado mais o 19 né com a apresentação extemporânea até por conta depois da mudança que nós tivemos no próprio artigo né perfeito e foi dada oportunidade o fisco podia ter se manifestado tudo então eu tenho minhas certas dúvidas porque efetivamente nós vamos privilegiar efetivamente a extemporaneidade ou seja a não juntada a tempo perfeito de uma prova que veio e demonstrou que efetivamente houve essa substituição houve a regularidade ou seja foi regularizado então eu tenho vou dizer dúvidas né mas eu tenho um certo talvez eu tenha mudado um pouquinho né repensando algumas coisas tá até nesse tempo que eu fiquei aí parado mas levar isso num ponto extremo eu acho um pouco complicado então eu prefiro acompanhar o doutor Samuel perfeito doutor doutor André doutor Samuel eu também pedindo vênese aqui o ilustre relator doutor João levar para o para 1295 já 1447 o cenário é totalmente distinto então eu acho que é bem adequado sim esse esse contexto em relação a 1295 ser excluída eu acompanho o voto do senhor perfeito perfeito doutor Tabir alguma consideração apenas suportar o doutor João Marcelo foi realmente foi a nossa argumentação né que não caberia a análise nesse nesse momento nos temos do artigo 19 né mas obviamente respeita a decisão da câmara perfeito obrigado doutor Tabir doutor Marcelo falta apenas o registro do seu voto a confirmação né ah deixa eu ver a confirmação seu presidente veja eu acho que já foi foi perfeito então com isso encerro os debates verificando o quoro apenas falta o doutor André confirmado perfeito iniciando a votação todos votaram então doutor Júlio e doutor Rafael acompanhando o meu posicionamento então com isso nós temos o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido e recurso de ofício conhecido e não provido com isso doutor Guilherme nós encerramos a votação e julgamento do processo relativo ao AIM 5011-060 cujo autuado é Arvio Brasil Equipamentos Médicos Limitada perfeito senhor presidente muito obrigado pela sessão belíssimo debate dos senhores a gente sabe que essa questão do princípio na verdade material é muito importante e feliz pelo resultado então que mais uma vez esse tribunal tem decidido ali pela relativização e pelo privilégio do princípio da verdade material então uma ótima sessão para os senhores bom dia bom dia obrigado doutor Guilherme na sequência nós temos Guariroba bioenergia limitada relativo ao AIM 5023-857 é um recurso ordinário de relatoria do doutor João Marcelo e temos a presença do doutor Paulo Freire bom dia doutor Paulo tudo bem? bom dia presidente bom dia a todos bom dia o senhor vai fazer sustentação oral ou só acompanha o julgamento? fazer sustentação oral presidente perfeito então como dito é um recurso ordinário de relatoria do doutor João Marcelo o doutor João Marcelo faz a leitura da acusação e na sequência o senhor pode iniciar a sustentação oral perfeito doutor João Marcelo por favor agora sim todos escutam trata-se de de recurso ordinário as folhas interposto em face da decisão de primeira instância administrativa de folhas que julgou procedente o aí composto do item descrito abaixo relações relativas ao crédito imposto creditou-se indevidamente no ICMS no montante 327 mil de 27 e 6 reais e 97 centavos 327 mil 26 reais e 97 centavos na agir em outros créditos como crédito extemporâneo conforme especificado no demonstrativo um relativamente a aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo do próprio estabelecimento e que não integra o produto final tais como os parafusos buchas porcas cabos de aço chapas correntes mangueiras válvulas rolamento entre outros conforme se comprova pelos documentos juntados os juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais e a atualização do valor básico para o cálculo da multa incidem a partir dos meses elencados nos demonstrativos 2 e 13 conforme o artigo 565 1 c e artigo 565 parágrafo 4º e tem 3 do RICMES 2000 a infringência foi o artigo 66 inciso 5º do RICMES e a multa foi capitulada no artigo 85 inciso 2 a linha j combinados com os parágrafos 1º 9º e 10º da lei do ICMS em sua decisão a DTJ de Bauru e o J de Arassatuba entendeu pela procedência do auto de infração afastando as preliminares suscitadas na defesa e sustentando que o crédito impugnado diz respeito a diversas mercadorias como porcas parafusos arruelas pinos calha contrapino rolamento válvula retentor sensor anel disco de corte vedação anel juntas mangueiras e demais matérias apontadas pelo Fisco nos demonstrativos 1 todos com características similares basicamente materiais de manutenção e reparo de bens da empresa em consonância com o item 17 da decisão normativa Cátion de 2000 que concluiu que não gera um direito ao crédito nesse diapasão a decisão prosseguiu asseverando que as mercadorias não são consumidas nem podem ser consideradas como intermediárias e secundárias no processo industrial por não existir conexão direta e mensurável com a produção concluindo assim pela procedência da acusação em virtude da decisão acima a empresa autuada interpôs recurso ordinário apresentando as seguintes alegações e apertada a síntese nulidade da decisão recorrida por não ter enfrentado todos os argumentos expostos em sede de impugnação manifestando generalismo criticável para classificar equivocadamente todos os itens glosados como materiais de manutenção sem analisar as características e particularidades de cada um deles no contexto do processo produtivo da recorrente dois legitimidade dos créditos notadamente por conta da jurisprudência dominante do STJ no sentido do direito ao aproveitamento do crédito de ICMS sobre quaisquer insumos essenciais atividade fim do contribuinte três não há exigência na legislação vigente no sentido de condicionar a apropriação de créditos de ICMS e adesão do insumo ao produto final bastando que o item mantenha a correlação relevante com a atividade fim do estabelecimento quatro erro de acusação e falta de motivação na medida em que a autuação não apresenta fundamentos específicos quanto aos insumos glosados é o processo produtivo da recorrente cinco nulidade da decisão recorrida em razão da mesma ter se baseado em norma revogada isto é o convênio 66 de 88 cujo teor estabelecia que apenas os itens que integravam fisicamente o produto final conferiam direito conferiam crédito de ICMS salientando que a lei complementar 87 de 96 prevê o direito do contribuinte escriturar créditos de ICMS sobre todos e quaisquer insumos essenciais a sua atividade de fim seis especificamente em relação às membranas de osmose reversa sustenta que as mesmas possuem a função de auxiliar a correta destinação de resíduos da fabricação de açúcar e álcool salientando ainda sua importância para a preservação do meio ambiente e a multa aplicada teria caráter confiscatório contestando ainda a atualização do valor básico para o cálculo da multa recorrente protestou por sustentação oral das suas razões nas folhas 421 e requerer o reconhecimento da nulidade do lançamento ou o provimento do apelo converter o julgamento em diligência para julgar improcedente o AIM por sua vez a ilustre representação fiscal se manifestou as folhas 425 445 oportunidade na qual reiterou os termos da decisão recorrida protestando pelo não provimento do recurso ordinário com a consequente manutenção do AIM não havendo outros requerimentos dou por fim do relatório e devolvo a palavra ao seu presidente muito obrigado obrigado doutor João Marcelo com a palavra o doutor Paulo muito obrigado seu presidente novamente cumprimento a todos aqui presentes agradeço ao juiz relator João Marcelo pelo excelente relatório de fato trata-se de um auto de infração que contém acusação única e relativa a acreditamento indevido sobre insumos sobre itens que compõem o processo produtivo da empresa que foram reclassificados pela fiscalização como bens de uso e consumo na impugnação e seu recurso ordinário a recorrente demonstrou que todos esses itens autuados contribuem para a produção de açúcar e álcool no estabelecimento autuado e que portanto eles deveriam o crédito sobre eles apropriado seria legítimo como se nota do bom relatório feito pelo juiz relator o critério de acusação nesse caso decorre da suposta falta de incorporação física dos insumos autuados ao produto final comercializado pela recorrente então naturalmente o critério de acusação principal perpassa o critério do crédito físico que estava previsto no convênio de CMS 66 de 1988 naturalmente esse critério já foi revogado pelas legislações prevenientes e que essa é uma das alegações principais objeto de debate como se vê a decisão recorrida ela acompanhou esse critério a nosso ver equivocado e portanto manteve autuação naturalmente o recurso aqui em pauta ele trata da discussão conhecida desses nobres jogadores relativa a insumo nesse caso a espécie de produto intermediário versus vendidos e consumo em que medida qual é o critério adequado para se classificar um item que compõe a produção do contribuinte nessas duas categorias como se verá ao fim dessa sustentação oral o critério que deve prevalecer em consonância com a jurisprudência atualizada e que interpreta de forma correta a lei complementar 87 é de que basta que o insumo ou o item seja relevante para o processo produtivo para que ele se permita o acreditamento sobre ele passando então a sustentação oral vai se dividir em dois tópicos para ficar bem didático o primeiro tópico vai ser relativo ao médico da acusação e posteriormente traremos de forma mais breve as razões pelas quais o lançamento deve ser considerado nulo já tratando do mérito o crédito é legítimo excelente justamente porque todos os insumos que foram autuados eles têm relevância para o processo produtivo da recorrente todos eles participam diretamente do processo produtivo e se desgastam num período inferior a um ano em contato inclusive com a mercadoria produzida no estabelecimento da recorrente é sucro alcooleiro então a matéria-prima principal é a cana-de-açúcar cuja fabricação cuja industrialização permite que a contribuinte venda álcool e açúcar ao final e todos esses insumos que foram listados no áudio de infração eles participam no processo produtivo da recorrente e entram em contato físico inclusive nas etapas da produção em contato com a cana-de-açúcar que é a matéria principal do matéria-prima principal do processo produtivo da recorrente nesse sentido em a luz da jurisprudência mais recente e que se pode ser considerada dominante nos dias atuais o crédito em tela é legítimo a jurisprudência favorável ela parte no primeiro momento do STJ que já vinha há algum tempo afastando o critério físico que foi aplicado pelo voto de infração e também pela decisão recorrida e essa jurisprudência avançou bem ao ponto de se consolidar nos embarques de emergência número 1775 781 de São Paulo e foram julgados em 2023 na qual a primeira sessão do STJ confirmou que todo e qualquer o entendimento que todo e qualquer insumo essencial ou relevante para o processo produtivo para a atividade de fins do contribuinte deve gerar direito a crédito independentemente desse insumo integral ou não fisicamente a mercadoria e independentemente do seu consumo no processo produtivo consumo ou desgaste ser gradativo desde que dentro do período de um ano justamente o caso dos insumos aqui em debate uma circunstância relevante a ser pontuada aqui é que a empresa o contribuinte recorrente desse caso do STJ também trata de empresa do setor sucro-alcooleiro o que revela a identidade fática do caso lá tratado para o que se está aqui debatendo no âmbito do STJ de São Paulo há também uma inclinação relevante de forma favorável ao pleito da recorrente antes de destacar inclusive uma apelação julgada em 2022 tratando da matéria em debate em que o contribuinte atuado era uma empresa do mesmo grupo da recorrente no caso a empresa recorrente é a Guariroba Bioenergia no caso julgado pelo TJ São Paulo a empresa era Ouroeste Bioenergia processo produtivo idêntico e lá nesse julgado do TJ de São Paulo apelação 0062 805 90 2012 826 0576 o TJ reconheceu que todos os insumos análogos aos que estão sendo debatidos aqui devem gerar direito a crédito à exceção das marmitas térmicas que por um equívoco a contribuinte havia decreditado mas o ponto relevante aqui é que naquele julgado do TJ de São Paulo o tribunal firmou um entendimento favorável que converge às razões de recurso aqui em debate por fim por fim no âmbito do TJ desse egrégio tribunal note-se também que a jurisprudência favorável ao crédito vem repercutindo nos julgamentos desse tribunal em especial gostaria de citar a decisão tomada proferida por essa mesma coleta da Sexta Câmara no AIM 4026 2972 em que se aplicou o entendimento dos embargos divergentes já citados para fim de permitir que o contribuinte se credite de todo e qualquer insumo relevante ou essencial ao seu processo produtivo vale o registro de que o voto vencedor nesse caso foi proferido pelo juiz Bruno Tadeu que já não compõe mais essa Câmara mas ele foi acompanhado pelo presidente que hoje não está presente o presidente Ítalo Costa então assim nota que essa decisão ela demonstra que o Tite e em especial essa Sexta Câmara tem se alinhado ao entendimento do STJ para fim de evitar o contencioso judicial sobre a matéria já que a interpretação jurídica dos tribunais judiciais tem se consolidado a favor do direito a crédito deve-se pontuar ainda que a relevância dos itens em debate não é controvertida no processo tanto a decisão recorrida no item 22 como as próprias contra-razões ao recurso ordinário indicam que os itens são de fato necessários só que por conta da aplicação do critério físico que já foi revogado em nosso entender o crédito glosado a glosa foi mantida então assim na verdade o fato aqui é um pouco em controverso que se está em discussão jurídica sobre o critério adequado para o acreditamento e no entendido a recorrente o critério hoje vigente em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais é aquele pelo acreditamento amplo de que todo e qualquer insumo relevante ao processo produtivo deve gerar crédito passando agora ao ponto da anulidade e prometo que serei breve a questão aqui é que a autuação desde o seu início ela classificou todos os insumos autuados como se fossem uma categoria única só que cada insumo tem uma particularidade tem uma função específica no processo produtivo da recorrente como a acusação ela tratou tudo como se fosse a mesma coisa entendemos que ela não foi detalhada o suficiente e isso teria gerado o vício de motivação e o outro ponto que gerou a alegação de nulidade do ódio de infração trata justamente da aplicação do critério de legislação revogada referente ao convênio 66 então como as as alegações agradeço a oportunidade de proferir a instituição oral a recorrente então pede o conhecimento e provimento total do recurso para no mérito cancelar integralmente a acusação considerando a improcedente já que os créditos autuados são legítimos e caso se entenda pela nulidade do ódio de infração pelos vícios já aqui apontados que o processo também seja cancelado em vista da impossibilidade de se emendar a acusação fiscal muito obrigado eu agradeço obrigado doutor Paulo parabenizo pela sustentação oral alguém tem alguma dúvida algum pedido de esclarecimento perfeito doutor João Marcelo igualmente no caso lá do doutor Zulli já vejo que o senhor disponibilizou o voto e tenho pretensão de pedir vista tenho entendimento diverso muito alinhado ao as alegações aqui ao posicionamento formulado pelo doutor Paulo e sei que o senhor já se manifestou em posicionamento diverso de que o princípio da não cumulatividade não tem essa aplicação então eu pediria para a gente não perder tempo o senhor fazer um breve resumo do seu voto e aí na sequência eu registro meu pedido de vista e se alguém mais também tiver interesse fique à vontade pode falar doutor João é então em relação até parabenizo o doutor Paulo pela pela defesa e realmente esse voto que foi citado pelo doutor Paulo eu também participei desse julgamento então assim fica muito clara minha posição foi feito um julgamento pelo o voto condutor foi do doutor João Carlos Silag eu o acompanhei e o teve o voto de vistas se eu não me engano do doutor doutor Bruno Tadeu do doutor Bruno e o doutor Ítalo que era o presidente acompanhou e foi ganho a tese do contribuinte por conta do voto de qualidade então eu só vou rapidamente fazer um resumo basicamente que é um trata-se de uma alta de infração lavrada em virtude da autuada ter se creditado indevidamente de maneira extemporânea sobre a exceção de mercadores destinados ao uso e consumo do estabelecimento e que não integra o produto final os fatos geradores reportam seu período de janeiro a novembro de 2021 eu vou só citar aqui em relação a nulidade eu vou só falar um pouco da nulidade que foi suscitada que em seu recurso a recorrente protesta inicialmente pelo reconhecimento da nulidade da decisão a qual segundo seu entendimento teria deixado enfrentar as teses defensivas impostas em sede de impugnação notadamente por classificar equivocadamente todos os itens glosados como materiais de manutenção sem analisar as características e particularidades de cada um deles no contexto do processo produtivo da recorrente acerca desse ponto analisando a decisão recorrida verifica-se que em que pese o inconformismo da recorrente a decisão recorrida enfrentou todos os argumentos expostos por contribuinte mencionando expressamente que todas as mercadorias estão devidamente individualizadas no demonstrativo 1 anexo sendo certo que o fato do julgador monocrático expressar seu entendimento de que todos os materiais teriam características similares não enseja a nulidade em outras palavras verifica-se que a decisão recorrida analisou os argumentos contribuintes e concluiu que as mercadorias em questão não são consumidas e muito menos intermediárias secundárias no processo industrial de sorte que ainda que se trate de itens necessários à consecução da produção não geram direito ao crédito ademais o simples fato da decisão não ter enfrentado individualmente cada um dos argumentos expostos pelo contribuinte em sua petição não implica em nulidade ou ausência de prestação jurisdicional ainda que assim não fosse temos por certo que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações ou provas que foram apresentadas quanto já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão por ele exposada e no mesmo sentido temos ainda que a recorrente sustenta aqui no caso em tela a erro de acusação e falta de motivação pois de acordo com seu entendimento a atuação não representa fundamentos específicos quanto aos insumos glosados e ao processo produtivo da recorrente sobre esse ponto mais uma vez não existe razão pois a acusação é clara e encontra-se devidamente fundamentada estando claramente identificada a infração cometida agora quanto ao mérito do recurso eu vou me calcar na normativa na normatização que o estado de São Paulo usa que adota o critério físico previsto no convênio 66 de 88 asseverando que a LC possui a LC 87 de 96 prevê o direito do contribuinte escritura a crédito e CMS sobre todos e qualquer insumo aliás isso é a posição da recorrente no mesmo sentido recorrente sustenta que a jurisprudência dominante dominante no STJ é no sentido do direito ao aproveitamento dos créditos e aí nós temos o posicionamento do fisco que nós temos adotado que está sendo discutido que é que as partes e peças que é assim o COC ainda que os materiais em questão objetiva sejam necessários no processo produtivo da autuada temos que não é esse o critério que a legislação estabelece para haver o direito ao crédito do CMS de bens adquiridos para uso dentro do estabelecimento sendo necessário esclarecer ainda que uma análise ampla pode se afirmar que todos os materiais e equipamentos de propriedade de uma empresa existem com a finalidade de atingir seu objeto social a legislação somente permite o crédito relativo às mercadorias que se integram ao produto final ou que se consomem integralmente no processo produtivo né então de start as partes e peças que se desgastam ao longo do tempo mas que não se integram ao produto final e nem se consome diretamente na produção não exejam direito ao crédito aí aqui eu faço um arrasoado sobre a LC 87 de 96 no seu artigo 19 artigo 20 23 33 a decisão normativa cat 1 de 2001 e aí comento um pouco sobre a classificação de ativo permanente que está na decisão normativa cat e aí concluo que resta claro que as mercadorias em questão se enquadram apenas no conceito de materiais de uso e consumo nos termos do artigo 5 do RICMIS 2000 já que não são utilizados na comercialização e nem tampouco são empregados para integração do produto para consumo no processo de industrialização sendo certo que é vedada a apropriação de crédito sobre tais itens nos termos do artigo 66 do RICMIS 2000 com esteio no artigo 33 da LC 87 de 96 em questões supervenientes posteriores a contribuinte fala sobre a correção do valor base do cálculo da multa afirmando que essas multas em questão teriam efeito confiscatório e protesto assim por sua redução nos termos do 527A e acima desses pontos no que se refere a atualização de créditos tributários não assiste razão sendo certo que o tema já foi objeto de súmula desse tribunal a súmula 13 de 2018 e por fim eu trouxe em que o predestacar que a multa foi aplicada em estrito observância de legislação e vigência não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação de lei por motivo de convicção única do contribuinte e de que a multa é excessiva ou resulta em confisco por fim tendo não ser o caso da aplicação do 527A para fim de reduzir nem tão pouco ou relevar a penalidade uma vez que não estão presentes os objetivos autorizadores para a tobenesse porque há exigência de tributo na inflação da infração expositivo antes do exposto conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento mantendo a decisão recorrida como está por seus próprios jurídicos fundamentos devolvo a palavra para o seu presidente feito um resumo do voto agradeço perfeito obrigado doutor João Marcelo então já registrou o voto também então eu faço o meu pedido de vista registrando vista concedida então doutor Paulo o processo sai em vista e volta para uma próxima sessão perfeito agradeço a participação se quiser continuar fica à vontade muito obrigado senhor presidente agradeço a atenção de todos um abraço boa sessão obrigado finalizado o julgamento do AIM 5023857 Guarirobe Bioenergia Limitada com isso avançamos para o último processo da pauta um recurso ordinário também de relatoria do doutor João Marcelo doutor João Marcelo aqui liderando a pauta mantendo a a sessão é o AIM 5023 doutor desculpe mas é porque eu fiquei um tempão sobre fiquei de férias né então fiquei com um monte de processo aqui distribuindo um monte de férias foi isso que aconteceu é competência é competência é o autuado é favorito comércio e indústria de carnes limitada com a palavra o doutor João Marcelo esse é um voto também que pode ter alguma certa divergência vamos lá trata-se de um recurso ordinário imposto em face da decisão de primeira instância administrativa que julgou procedente o presente AIM a acusação é deixou de pagar o ICMS no valor de 513.179,70 reais no período de janeiro de 2009 a novembro de 2021 detalhando o demonstrativo anexo detalhado o demonstrativo anexo pelo fato de ter indicado a área de livre comércio a CL como destino das mercadorias mas apesar de notificado não apresentou confirmação do ingresso pela SUFRAME nem comprovante de recolhimento do ICMS devido sobre as operações conforme se demonstra pela notificação e documentos juntados a base de cálculo do ICMS foi recomposta de forma que o montante do imposto integra sua própria base de cálculo nos termos do artigo 149 do ICMS do ICMS devido 513.669,60 calculado pela alíquota de 7% a infringência foi aos artigos 5º 84 do anexo 1 do ICMS isenções a que se refere o artigo 8 e a multa foi capitulada no artigo 85 inciso 1 alínea F combinada com os parágrafos primeiro nono e décimo da lei do ICMS referente a operações próprias consoante verifica-se da leitura da decisão recorrida a DTJ de Bauru J de Araraquara entendeu pela procedência do auto de infração sustentando para tanto que a autuada não logrou êxito em comprovar a operação tendo deixado de apresentar declaração de ingresso emitida pela SUFRAMA e nem parecer de vistoria técnica nesse diapasão a decisão asseverou ainda que os selos fiscais eletrônicos apresentados não substituem as declarações de ingresso emitidos pela SUFRAMA ou dos pedidos de vistoria técnica salientando ainda que apenas parte dos selos apresentados referem-se às operações glosadas por fim a decisão recorrida esclareceu que as multas aplicadas estão em consonância com a infração praticada além de sustentar que a metodologia de cálculo utilizada para a aplicação da multa e dos juros está em consonância com o dispositivo na legislação paulista nos termos da súmula TIT 10 de 2017 e 13 de 2018 em virtude da decisão acima a empresa autuada interpôs o recurso ordinário reiterando os termos de sua impugnação apresentando as seguintes alegações 1 a autuada teria cumprido efetivamente o disposto nos incisos 1, 3 e 4 do artigo 8º e artigos 5º e 84 do anexo 1 do RICMES o qual dispõe que a saída de produtos nacionais com destino à zona franca será beneficiado com isenção de ICMS desde que um estabelecimento esteja situado nos referidos municípios 2, haja comprovação da entrada efetiva do produto no estabelecimento destinatário 3, seja abatido do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção e 4, abatimento previsto no inciso indicado de forma detalhada no documento fiscal 2, o procedimento de vistoria técnica não seria obrigatório nos termos do parágrafo 7º do artigo 84 do anexo 1 do RICMES 3, a necessidade de emissão de documento de ingresso pela SUFRAMA para comprovação do internamento foi extinta pelo artigo 8º parágrafo 3º da portaria 834 de 2019 4, a autoada apresentou outros documentos das folhas 203 e 583 para comprovar as operações glosadas a saber registro de saída da empresa notificada b, o canhoto das notas fiscais acusando o recebimento c, documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico d, declarações de recebimento de mercadorias firmadas pelas empresas destinatárias das mercadorias 5, contribui e comprovou que as mercadorias entraram efetivamente no estabelecimento destinatário localizado na zona franca de Manaus notadamente em virtude da apresentação dos seguintes documentos a, livro registro de entradas e termos de abertura atacadão do Siqueirão limitada CG do Santos Eirelli Raquel Loyola limitada C Gomes da Costa ME Celso G do Santos Sérgio Gomes da Costa ME ser os fiscais de entrada e 6, a falta de apresentação de declaração de internamento emitida pela SUFRAMA não pode ser considerada como o único meio de prova do internamento e das mercadorias e 7, a multa aplicada seria excessiva e 8, por fim não seria possível a atualização do valor básico da multa A ilustre representação fiscal se manifestou às folhas oportunidade na qual reiterou os termos da decisão recorrida protestou pelo não provimento do recurso com a consequente manutenção do AIM O contribuinte não protestou por sustentação oral de suas razões requerendo no final o reconhecimento da insubsistência do lançamento não havendo outros requerimentos do fim do relatório e passa a decisão tem sustentação oral seu presidente então vou passar a leitura Voto Trata-se de auto de infração lavrado em virtude do contribuinte ter comercializado mercadorias em operações supostamente isentas pois destinadas à área de comércio sem contudo ter comprovado o ingresso das mesmas junto a SUFRAM os fatos geradores Repórter-se ao período de janeiro de 19 a novembro de 21 Nos termos das notas explicativas anexas a auto de infração folha 6 o contribuinte foi notificado para apresentar a confirmação do ingresso pela SUFRAM ou comprovar o recolhimento do ICMS devido nas operações pois bem seu recurso a recorrente reiterou os termos da impugnação sustentando inicialmente ter cumprido o disposto na legislação em vigor especialmente no que se refere às exigências previstas nos artigos 5º e 84 do anexo 1 do RICMIS acerca desse ponto analisando a decisão recorrida verifica-se que em que pese o inconformismo da recorrente a decisão recorrida enfrentou todos os argumentos expostos mencionando expressamente que todas as mercadorias estão individualizadas antes do demonstrativo 1 anexo do AEN sendo certo o fato do julgador monocrático expressar seu entendimento de que todos os materiais teriam carácter isso aqui eu acho que está errado aqui só um segundo esse aqui foi um erro aqui de ctrl-c e ctrl-v viu doutor só um segundo aqui e ctrl-v e ctrl-v e ctrl-v e ctrl-v Pronto, eu vou... Olha, foi o seguinte, do item 11, eu vou editar o voto, do item 11 a gente vai para o 16, porque eu acabei copiando e ficou do outro, mais pela questão da formatação e acabou ficando, então peço desculpas, então eu vou até voltar aqui, no item 11, pois bem, em seu recurso a recorrente reiterou os termos de sua impugnação, sustentando inicialmente ter cumprido o disposto na legislação, especialmente com o que se reverem as exigências previstas no artigo 5º e 84 do anexo 1 do RICMES. Porém, da breve leitura da portaria em questão, verifica-se que foi extinta apenas a emissão da declaração de ingresso pela SUFRAMA, sendo exigida agora que seja disponibilizado o evento no portal da nota fiscal eletrônica para formalização do internamento da mercadoria, conforme o artigo 8º, parágrafo 2º da mesma portaria 834 de 2019, que assim dispõe. Formalização do internamento da mercadoria. A formalização do internamento da mercadoria dá-se-á mediante a disponibilização de evento da NFE. Parágrafo 1º. Consiste em requisito prévio para a formalização do internamento da mercadoria a manutenção do cadastro ativo no CAD-STUF do destinatário das mercadorias. Parágrafo 2º. O evento de que trato o CAPT poderá ser consultado no portal da NFE. Perifos nossos. Com efeito, resta claro que não foram apresentados os documentos exigidos por lei para comprovar o internamento das mercadorias consignadas nas operações glosadas. A recorrente sustenta que a fiscalização deveria considerar outros documentos para comprovar o internamento, e que a simples falta de apresentação de declaração de internamento emitido pela SUFRAMA não pode ser considerada como o único meio de prova de internamento das mercadorias. Contudo, e conforme a dure esclarecida, a legislação é clara em indicar quais providências devem ser adotadas em caso de falta de confirmação do internamento de mercadorias, não cabendo ao particular pleitear a admissão de outros meios de prova, sem que tenha justificado a razão pela qual não solicitou a instauração da vistoria técnica prevista na legislação. Mesmo porque, nos termos do artigo 111 do CTN, nas operações com dispensa de recolhimento do imposto e obrigações acessórias, a legislação tributária deve ser interpretada de maneira literal, de sorte que não é possível admitir outros documentos que não sejam, que não os expressamente previstos em lei para corroborar, comprovar o direito do benefício. Entendemos, portanto, pela procedência da acusação fiscal. Não obstante o acima exposto, temos ainda que a recorrente sim surgiu em relação às multas aplicadas e em relação à correção do valor base para o cálculo delas. Cerca desse ponto, desnecessário de ser maiores considerações, não assistindo a razão ao contribuinte, sendo certo que o tema já foi objeto de súmula desse tribunal. Se não, vejamos a súmula 13, né? E outro síncope destacar que a multa foi aplicada em estrito observando-se a legislação e vigência, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei por motivo de convicção única do contribuinte de que a multa é excessiva ou resulta em confisco. Isso positivo, ante o exposto, conheço do recurso ordinário, não mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida como está por seus próprios e jurídicos fundamentos. Eu vou só fazer, então, a correção e vou disponibilizar o voto novamente, para não ficar com dúvida, mas a priori é isso. Eu vou acabar tirando do item 11, do item 11 pula para o 16. Eu só vou corrigir a numeração, né? Então, eu vou pedir só cinco minutos para fazer essa edição e disponibilizar de novo, seu presidente. Mas a relação é essa. Eu acho que, assim, o que foi apresentado não substitui a documentação no mérito, né? Que é exigida e, portanto, eu mantenho a acusação fiscal. Perfeito. Parabenizo pelo voto. O doutor João Marcelo já está habilitado para fazer a alteração. E aí eu pergunto aos colegas se alguém tem alguma consideração a fazer, algum pedido de esclarecimento. Doutor Tabi, doutor Zulio, doutor André. Doutor Samuel, em relação ao conjunto, me atentando aí ao voto do doutor João Marcelo, há uma referência que parte, não sei se menor parte, tem selagem, né? Tem os selos. E eu não sei qual é o entendimento em relação à Câmara, em relação a esses documentos. Porque eu sei que a discussão em relação à demonstração da destinação, atualmente, que nem o doutor João Marcelo colocou, houve algumas alterações e agora é necessária a indicação na nota do PIN, né? Isso é um requisito objetivo da legislação, digamos. E os contribuintes costumam trazer um aparato documental que muitas vezes é produzido de forma no lateral. E isso, de fato, é difícil de ser levado a efeito. Mas essa selagem, especificamente, ela está em normativo da SUFRAMA, acho que 834, se não me engano, depois eu posso me recorrer aqui. E é um documento oficial emitido de forma multilateral. Eu não sei o quanto os senhores entendem que isso, para efeito de comprovar a destinação, tem valor, não tem. É só realmente para fins de debate. Perfeito. Doutor João Marcelo, quer mencionar? Foram apresentados esses selos e não em relação a todas as mercadorias. Foi só uma mostragem, eles nem batem os números com os que a gente está discutindo. Esse que foi o problema. E foi isso que foi apontado pela representação fiscal. Mas, de fato, aí eu não entrei e não discuti muito esse assunto, não. E que também acho que ele não discutiria, não é? Os eventos. Doutor André, também complemento, só que o artigo 84 do anexo, ele é muito claro em relação a selo, não é? O parágrafo quinto não constitui prova de ingresso na mercadoria qualquer carimbo, autenticação, visto ou selo de controle pela SUFRAMA, não é? Então, nesse caso, acho que mesmo que tivesse essa prova aí, não seria o suficiente para afastar a acusação. É, acho que vai pela literalidade do 111, né? Nisso que acabou expondo, né? O 111, ele é bem literal, né? Nesse ponto, porque benefício e isenção. Quando vai para a Zona Franca, tem que estar tudo certinho, porque senão o pessoal acaba comercializando em São Paulo. Sim, entendi. É, eu acho que esse ponto que o doutor João Marcelo colocou é o mais importante, além da selagem desse óbito legislativo, mas ele não foi feita a referência nota com a selagem. Aí dificulta realmente o trabalho, né? Eu acho que esse é o ponto que prejudica até o início do debate. Então, sem mais considerações. Perfeito, obrigado. É interessante que no passado tinha uma quantidade bem significativa de autuações, né? Envolvendo a Zona Franca de Manaus e Ara. E hoje a gente não vê mais, né? Nesse mesmo volume. Só um instante mesmo, eu estou fazendo aquela alteração. A gente ficar de olho, então, por erro aqui nos itens. Vou fazer a alteração e disponibilizar rapidinho, tá? Só mais uns cinco minutinhos. Peço desculpa. Tranquilo. E era muito recorrente essas autuações, né? Justo, era mesmo. Hoje raramente aparece. Eu acho que talvez, se eu não me engano, a SUFRAMA passou por algumas alterações também, que melhorou muito a atividade dela. Então, esse tipo de falta de apresentação de documentos diminuiu, assim, insensivelmente. Teve um período, realmente, que tinha uma quantidade muito grande e era mais por descontrole da SUFRAMA do que dos próprios contribuintes, né? Entendi. Não conseguiam, efetivamente, as provas, né? Eu acho que tem um ponto... Perdão, por favor. Pode falar, imagina. Eu acho que um ponto, doutor Tabir, também, que facilitou esse controle é que, hoje, essa atualização do evento se dá na própria nota eletrônica, né? Na própria nota fiscal, exatamente. Tinha que casar os documentos. Exatamente, é. É só um evento na própria nota, né? Antigamente era aquele comprovante, como um triângulo, etc., né? Acho que isso também ajudou. Mas o que eu sabia era isso. Era, realmente, uma dificuldade muito grande da SUFRAMA de conseguir dar conta da atividade que ela tinha, né? E isso acabou gerando, realmente, bastante atuação. E, raramente, o alto vinha com cobrança de imposto na alíquota de 7%, né? Resumia-se que era interna, 18%, e aí o contribuinte tinha que fazer prova para, pelo menos, de que, olha, pelo menos ela foi lá para o estado de destino, mas não consigo comprovar o internamento, né? E esse alto aqui, a gente já tem a cobrança 7%. Vamos aguardar o doutor João Marcelo. Eu me lembro que nós tivemos muita polêmica na Zona Franca de Manaus. Teve uma oportunidade, inclusive, quando eu era presidente. O doutor Tabir não lembra disso. Mas, quando eu era presidente, o Dirceu Pereira, eu trouxe um pessoal da SUFRAMA para falar em plenário, né? Exatamente como era todo o processo, e foi um pouco depois daquela época. Teve um incêndio na SUFRAMA, uma coisa assim que era até difícil de se pensar, né? O que aconteceu, o que houve. E, realmente, era muito precário, muito precário essa comprovação, essa forma de licitar os documentos da SUFRAMA. Aí se começou realmente a fazer a vistoria técnica, a técnica fazer outros tipos de providência, até que nós chegamos hoje, que realmente é quase que tudo, praticamente, eu vou dizer, eletrônico. Então, a diferença é muito grande, a velocidade é outra, tudo mudou, né? Com o processo informatizado, efetivamente, tudo mudou. Então, por isso, o número de processos que, efetivamente, nós temos hoje, que é quase que zero. O que surgiu hoje é o artigo 15, né? Que está aí para modulação, o que vai acontecer. Eu quero ver, inclusive, se eu levo um dia desses no Poder Compreende discutir essa. Estou voltando também, para discutir essa matéria do artigo 15. Vou fazer o lançamento, já fiz a correção aqui. Vou só tentar que as mudanças forem do item 12 ao item 15, tá? Isso aqui aconteceu por problema de formatação aqui. Foi isso que aconteceu. Um. Tá bom. Tá bom. Isso aqui, tá bom. Eu vou passar a leitura rapidamente para a gente ver se ficou algum defeito aqui. Eu já refiz o registro. É o seguinte, o item 11, porque acabei copiando do outro voto sem querer, tá? Então é assim, o item 11. Pois bem, se o recurso recorrente reiterou os termos da impugnação, sustentando inicialmente ter cumprido o disposto na legislação, especialmente os severos e exigências previstas no artigo 5º e 84 do anexo 1 do RICMES. Cerca desse ponto, temos que, constantemente disposto no parágrafo 9º do artigo 84 do anexo 1 do RICMES, o contribuinte que emitiu nota fiscal com benefício da isenção ter o dever de comprovar ingresso na referida área incentivada. Ademais, é necessário destacar também que, na hipótese de não ser efetuada, por qualquer motivo, a divulgação do ingresso na mercadoria, nos termos do parágrafo 7º do mesmo dispositivo legal, existe a possibilidade do vendedor irremetente solicitar a instauração do processo denominado vistoria técnica, visando justamente comprovar ingresso na mercadoria nas áreas incentivadas. Contudo, e nos termos do recurso apresentado, interposto, a contribuinte simplesmente não apresentou os documentos exigidos pela legislação para comprovar internamento, limitando-se a sustentar seu entendimento no sentido de que o procedimento de vistoria técnica não seria obrigatório. Dando continuidade, aí sim continua, né? A contribuinte em declaração de ingresso pela SUFRAMA para comprovação do internamento foi extinto pelo artigo tal da portaria tal, pela qual teria apresentado outros documentos para comprovar as operações. porém, da breve leitura, e aí eu continuo o voto. Então, foi esse o erro, tá? Dos itens 12 até o item 15. Então, preste só atenção a isso, no restante está idêntico. Foi lido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Então, voto registrado, podemos encerrar os debates, verificando o quórum. Todos confirmaram presença. Iniciando a votação. Apenas o doutor Júlio. Apenas o doutor Júlio. Todos votaram, então, a unanimidade. Eu tinha acionado, eu não sei o que aconteceu aqui, vou, estou falando alguma coisa. Pelo conhecimento do recurso ordinário e seu não provimento nos termos do voto do relator. Então, encerrando votação e julgamento do processo relativo ao AEM 5023-865, favorito comércio e indústria de carnes ilimitada, julgamento encerrado. E com isso, podemos encerrar a sessão, julgamento virtual, da sexta câmara, julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 15 de agosto de 2024. Peço ao senhor Osvaldo que encerre a gravação, por favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí